A prevenção é um desafio. Nem sempre é possível prevenir o suicídio, mas existem muitos sinais que alertam para a possibilidade de tentativa de suicídio por parte de uma pessoa. Como, por exemplo, ficar mais recluso, falar muito sobre sumir, não ter mais esperança e mudar de comportamento repentinamente. Amém.